Talvez estejamos vivendo o momento mais desafiador para quem quer empreender. E é em momentos assim que ter um espírito raça forte faz toda a diferença para poder seguir em frente. Meu nome é Geraldo Rufino e eu estou aqui com a Ford Transit para te dar dicas que vão te ajudar no seu percurso como empreendedor. Quando o assunto é raça forte, a Ford Transit dá aula. A começar pelo motor diesel 2.0 EcoBlue de 170 cavalos. Isso significa a maior potência e o maior torque da categoria para você. E para completar, ela vem com tração traseira, o que lhe dá mais equilíbrio dinâmico e minimiza os desgastes dos componentes de suspensão, direção e pneus. Legal, hein? E você, quais os desafios tem enfrentado nos seus negócios? Por outro lado, o que realmente te move? Onde está sua força? Para ser raça forte, é preciso ter tudo isso bem claro. Quer um exemplo? Eu e meus irmãos tínhamos dois caminhões de transporte fazendo frete. Um certo dia, eles se envolveram simultaneamente em um acidente e deram perda total. Para quem assistiu aquilo, já imaginou o seguinte, tipo, acabou, é o fim. Mas para nós, desistir nunca foi uma opção. Nós pegamos todas aquelas peças que ainda tinham aproveitamento, que ainda poderiam ser usadas, e vendemos. Isso deu início à nossa empresa atual. É isso que me move. O desafio. Eu sempre penso, como eu posso crescer mais com esse novo obstáculo? Todos nós podemos. Hoje, eu e a Ford Transit falamos sobre DNA raça forte. Acesse a Central Raça Forte e saiba mais sobre essa e outras dicas. Até mais!